Assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim como o corpo Sem o espírito Está morto Assim também a fé Sem obra É morta Mas o justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Mas o justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim também a fé Sem obra Sem obra É morta Mas o justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Assim como o corpo Assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim como 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 o espírito está morto O justo viverá da fé Da fé